O primeiro encontro foi bastante exitoso, porque toda a nossa expectativa das emendas, elas foram atendidas. E o nosso sentimento era de acordo com o que acabamos de presenciar em nossa travessia para chegar à eleição de governador. Ou seja, os clamores que nós encontramos nas caminhadas, nas cidades, os gargalos, as deficiências do serviço público, como os hospitais regionais da saúde do Estado, a falta de segurança pública, o sonho do Hospital de Trauma e Natal, todas essas emendas foram atendidas. E também emendas do fomento ao turismo, como a emenda da estrada, que irá fomentar muito o nosso turismo, que é a estrada da Pipa, Goianinha-Pipa. Então, todas essas emendas, elas foram consensuais, era o que eu tinha para pleitear na condição de governador eleito do Estado. Estou bastante feliz pelo espírito público que prevaleceu aqui e também esse sentimento em favor do Estado.